Era uma vez um garotinho, sim, um garotinho daqueles muito corajosos, sabe, destemidos, e ele queria enfrentar um gigante, o gigante ego. E olha que era um gigante assim muito difícil, ele reclamava muito, ele falava muito, ele era cheio das certezas. E esse garotinho pensou, não, se eu controlar esse ego, ele, mantendo o ego sob controle, ele será até uma boa pessoa, até fará o bem, quem sabe, porque manter o ego sob controle é importante para todos. Então, ele chamou a ajuda de três amigos. O primeiro era uma moça muito bonita, muito charmosa, muito bem vestida, E quando ela se aproximou do gigante ego, ela não teve medo. E ela começou a falar, 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 e o ego não gostou. Ele ficou nervoso, se irritou, e começou a xingar, tapou os ouvidos, se encolheu num canto e falou, eu não quero ouvir. Bom, ela falou, falou, tinha que ter falado aquelas coisas para ele. E aí, quando foi embora, se despediu do garotinho e falou, olha, eu já fiz o meu trabalho. Agora, é melhor você chamar aquele nosso outro amigo. Mas antes de ir embora, ele falou, peraí, mas qual que é o seu nome? E ela disse, meu nome é verdade. Pois é, o ego não quis ouvir a verdade. Então, esse garotinho chamou o outro amigo. E esse amigo chegou lá, onde estava o ego, no castelo dele, penetrou o castelo do ego e começou a falar com ele também. Só que naquele lugar, que era escuro, feio, aquele amigo preencheu o lugar de luz, de flores, de alegria. Mas, mesmo assim, o ego não deu ouvidos. A reiki, ele ficou mais nervoso ainda com o que aquele amigo falava. E o amigo saiu de lá e disse ao garotinho, fiz a minha parte, assim como a verdade. Meu nome é Ben. E o ego não quis ouvir o Ben. Não quis dar atenção e fazer as coisas que o Ben mandou. Então, por último, veio a terceira amiga. Ah, mas essa era feia. E quando se aproximou até do garotinho, ele sentiu um mal estar. E essa amiga falou assim, deixa comigo, que eu vou dar um jeito nesse ego. Eu vou controlar o ego. E quando ela se aproximou do ego, o ego disse, não, você não, você não. Você, eu não quero perto de mim. E começou a se contorcer, a rolar no chão. E aí, ela pegou o ego pelos braços e falou para o ego, agora é comigo. Você não quis ouvir a verdade. Você não quis seguir o caminho do Ben. Então, o meu nome é Dor. E pela dor, o ego, ele realmente é controlado. Bom, essa foi uma história para a sua criança interior. Eu sou Débora Martins. Um forte abraço e até a próxima.